Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço pros amigos do Dende Pros amigos do Dende Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço, não tenho o que dizer Pros amigos do Dende Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho o que dizer Pros amigos do Dende Pros amigos do Dende Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Eu deixo um abraço, não tenho, não tenho, não tenho o que dizer Pros amigos do Dende Por aqui eu vou ficando, não tenho o que dizer Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho o que dizer Pros amigos, pros amigos, pros amigos do Dende E aí E aí E aí